Esse perfil que nós colocamos é o mesmo perfil usado pelo Ministério de Cidadania contra a Fome, de Assistência Social. Me fugiu o nome correto do Ministério agora, que é o que trabalha o projeto contra a fome, que é o que define, por exemplo, os programas sociais do governo federal. São os mesmos critérios que definem uma família que precisa de mais apoio do governo, seja municipal, estatual ou federal. Então, qual é a frequência que uma família dessa busca o médico? Quantos exames se faz por ano? A partir desse cálculo, que é um cálculo técnico, que é um cálculo de pessoas que vivem essa realidade na gestão de planos de saúde, é que nós chegamos nesse valor necessário. Não foi de trás para frente. Nós não fizemos a conta, nós queremos atingir 300 mil pessoas, então nós vamos colocar 20 reais para cada uma, que vai dar 72 milhões. É o contrário. Quanto custa uma consulta? Quanto vai ser pago? Essa consulta gera quanto de exame? Esse cálculo todo foi feito. Então, uma consulta gera, na média, quantos exames? Quanto vão custar os exames? Nós chegamos a esse valor em torno de mais ou menos 3 milhões e meio de consulta que será gasto, com mais ou menos o mesmo valor de exames, multiplicamos por 12 e colocamos uma larga margem de segurança. Então, foi feito um cálculo técnico com base na gestão de planos de saúde atualmente existentes. Legenda Adriana Zanotto